Colé, pessoal, beleza? Hoje a gente vai te dar uma moral sobre um dos assuntos que está mais em alta, mais hypado no YouTube, que é o violão fingerstyle. Agora é aquela hora que você curte esse vídeo com toda a força e compartilha com os amigos e inimigos também. E a gente está aqui para te mostrar um pouco do estilo e para comentar um pouco sobre como que a gente faz os arranjos, como que a gente faz para aprender os arranjos de outros músicos, para desenvolver as nossas composições. E ainda vamos falar muito mais sobre isso para vocês. Se você quiser aprender mais com a gente aqui, é só clicar no primeiro link da descrição para conhecer o nosso curso de fingerstyle. Tanto na função de músicos quanto na de professores, a gente precisa te contar. Tocar assim é muito mais uma questão de estudo, organização e persistência do que um dom divino, uma coisa que vem para você. Quando a gente pesquisa vídeos de artistas assim fora da curva, a gente encontra uma galera sinistra, cada mano e cada mina que tocam em um nível surreal. E todas essas pessoas têm uma característica em comum. O violão. É o dor ou o do ou o nu. O violão é uma característica em comum. As outras são. Elas estudam com muita frequência. Elas estudam muito. Elas têm boas referências. Bom, a gente resolveu te contar o que nós mesmos fazemos. Nós doisinhos aqui para aprender e desenvolver no estilo. Esse é o nosso objetivo de hoje. Bom, a gente coletou as perguntas de vocês mesmos, categorizou elas e escolheu as que a galera mais quer saber. A gente não escolheu um negócio extraterrestre também, não. Ah, Fofão, a sua unha do lado da unha, você lixa com qual unha? Não. A gente lixou aqui, tipo assim. A gente lixou. Básico. A gente lixou. A gente escolheu as dúvidas que a galera mais quer saber, categorizou e agora a gente vai responder, bora? Primeira categoria de perguntas, a gente focou no início do estudo, em quem está começando, em quem nem sabe muito bem o que é fingerstyle, afinal de contas. As dúvidas são, sem muito pouco de violão, posso aprender fingerstyle? Como começar a estudar? Como iniciar no estilo? Ó, vamos lá. Rapidinho, hein? Todo mundo pode começar a aprender a tocar fingerstyle, exatamente porque ele não é um estilo musical, ele não demanda complexidade, ele é uma forma de tocar. Então, existe fingerstyle simples e também complexo. Como começar a estudar? Se organizando, entendendo o seu próprio nível e começar a organizar. O conteúdo tem que ter a ver com o nível que você está. Então, a gente encontra vários cursos, só que a grande maioria é inglês, então o pessoal do Brasil fica meio deficiente. Aqui no Brasil a gente tem uma pancada de músicos sensacionais que tocam muito bem, ensinam também, mas o que é mais importante para a gente é um curso que tenha uma metodologia, uma forma da pessoa aprender e guiar o estudo dela, aos poucos, perceber onde que ela está e onde ela quer chegar. E também a imersão. Então, para ajudar nessa imersão, a gente fez uma lista. Então, essa lista aqui vai ter vários artistas, várias grandes referências para você ouvir e melhorar, abrir seu leque de possibilidades, beleza? Eu não fiz essa lista, não. Fui eu que fiz. Você que fez? É. Você colocou música sua? Não, eu maneirei, né? Não, então, aqui, faz favor, eu vou editar essa lista e vou colocar uma música do Fofão. Porque além de ser uma referência para mim, eu tenho certeza que o Fofão também tem uma referência para você no fingerstyle. E aí, referência? No high carbs, consumo alto de carboidratos. Ouvem as músicas. Segunda pergunta. Como ganhar agilidade, velocidade, resistência, precisão? O mais importante é a persistência. Às vezes a gente fica sem paciência no começo. Tem que ter paciência. A pressa é inimiga da perfeição. Então, a gente repete várias vezes o que a gente falou aqui em outros momentos. Para ganhar a técnica, ganhar agilidade, resistência, é praticar sempre. E usar o metrônomo, que é o melhor amigo do músico, é uma ferramenta fundamental para o aprendizado de qualquer músico que quer evoluir no instrumento, entendeu? E a gente não pode esquecer, é muito melhor praticar todos os dias, em um período curto, do que praticar pouquíssimas vezes, em um período longo. Eu sempre faço analogia com quem vai para a academia. O cara que quer ficar forte, ou a pessoa que quer emagrecer, ela tem que ter frequência. Porque se ela for uma vez por semana, ela não vai ter o resultado que ela está buscando. Então, é muito melhor. Vai ficar frustrada, vai lesionar, vai machucar. Exatamente. Então, é muito melhor você tocar meia hora todos os dias. Falou, mestre da academia. É muito mais fácil você tocar meia hora todos os dias, do que você separar um dia da semana e tocar, sei lá, duas, três, quatro horas. Beleza? Chega um momento que você não rende mais quando está tocando há muito tempo, não tem desempenho. Então, tem que ter persistência, se organizar e mandar a vez. A terceira categoria é muito importante, porque é a chave para qualquer um se desenvolver no instrumento mais rápido. E não serve apenas para o violão e para a guitarra, porque fingerstyle funciona na guitarra também, e nem apenas para a música, é algo geral para a nossa vida. A dúvida é como estabelecer uma rotina de estudos. Para isso, a primeira coisa é lembrar do que a gente já falou várias vezes aqui. Muito melhor estudar por um período regular, que não precisa ser longo, e estudar várias vezes por semana. Aí, você precisa anotar seus objetivos, trazer esses objetivos para a realidade. Não viaja, não. Não fica sonhando. Não fica sonhando em tocar músicas que estão em um nível muito distante, como se fosse amanhã, porque você vai ficar frustrado. Exatamente. E aí, você vai anotando seu progresso dia após dia, porque isso te mantém empolgado. Você vai perceber que todo dia conseguiu avançar, nem que seja apenas um pouquinho. E essa empolgação vai te manter nos trilhos. A quarta categoria de perguntas são objetivos que todo mundo quer, todo mundo sonha em conseguir e nós mesmos ralamos todos os dias. Oi, eu falo aqui do interior de Minas Gerais e queria saber como que faz para poder tirar a música de ouvido. Como estudar uma música desafiadora e como tirar a música de ouvido? O processo de estudo da música desafiadora é um resumo do que a gente descreveu aqui. Só que você precisa de mais atenção, exatamente porque ela vai impor novos obstáculos para você. Então, essa música vai ser um objetivo de médio ou longo prazo e você precisa quebrar todas as partes dela em partes menores para conseguir entender cada uma aos poucos. Então, você vai dar muita atenção para essas partes. Vai entender as técnicas específicas de cada sessão, etc. Sabe as nossas aulas das músicas mais difíceis aqui no Cifra Club? Versões completas, complicadas? Exato, essa é uma. Quanto tempo você praticou essa música? Ah, uns seis meses. Para aprender, tipo, tocar, tipo, o Diomé, entender tudo. É, para entender tudo que o Diomé fez e tal. Foram uns seis meses praticando. Inclusive, por causa da coisa do polegar, de ficar tocando aqui em cima, né? De ficar apertando os acordes, tocando com o polegar. Muita gente manda mensagem perguntando como que faz esses acordes. Treinar, devagar, partezinha por partezinha. Pega um comecinho e repete várias vezes. E só depois que estiver bom, passa para frente. É isso que o Fosso está falando. Está vendo? É assim que a gente ensina, né? Parte por parte, com bastante calma. E é exatamente assim que o Leo falou. É exatamente assim que a gente aprende. Uma parte de cada vez, vai unindo as partes e executando essas partes maiores, até tocar a música inteira. Então, não se esqueça de ouvir muito a música e o artista em questão para absorver o vocabulário dele. Agora, para tirar a música de ouvido, o lance é simples. O Leo vai contar para a gente. Gente, tirar a música de ouvido, prática essencial e fundamental para o músico que quer evoluir. E tirar a música de ouvido é um processo que exige paciência e persistência. Então, você tem que escolher uma cadeira confortável e saber que você vai ficar ali um tempão para ouvir notinha por notinha e passar isso para o violão. Não tem mistério, não tem segredo. Você tem que ouvir, dar pausa no vídeo, toque uma nota. Identificou? Ouve mais um trechinho, dá pausa no vídeo, busca mais uma. E partezinha por partezinha. Vamos supor que você vai aprender Parabéns para Você, a melodia, que é o comecinho de Parabéns para Você. Você vai ouvir lá no computador, onde você estiver escutando. Você vai parar e vai tocar só as primeiras notinhas, ó. Depois você passa para a continuação. E depois junta tudo. A gente vai trechinho por trechinho para ficar organizado, para ir memorizando aos poucos. E é esse o processo. O começo é isso mesmo, gente. A gente fica catando nota, aproximando elas até o som bater. E mesmo assim, tem hora que o som bate, a gente não consegue perceber. Então a gente tenta de novo, ou assume que está certo e depois de um tempo você fala Nossa, está errado, não é bem isso e tal. Aí corrige. Normal. Quanto mais você faça, melhor você fica. Simples. Bom, agora você sabe que Fingerstyle é sim para todo mundo e que você pode aprender. Cola com a gente para aprender sempre mais e mais música. Valeu demais!